Levanta as duas mãos pro alto, família! Cadê o bicho? Calma aí! Ei tio, posso puxar? Aê, levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Eternizando o sabotagem! O sistema eu vou sabotar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Obrigado, sabotagem! Eu encontrei meu bom lugar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Estudante, caralho! Estudante, caralho! Estudante, caralho! E mais em três, dois, um... Quando eu tiver rimando um ser suplica ajuda Vou ter que tá matando aspirante de tartaruga Eu vou ter que bater, faço verso de improviso Aspirante de tartaruga e um sapo mal desenvolvido Nada a ver! Você é um cuzão! Seu assunto é tartaruga, você é o vilão! Se ele entendeu parceiro, sou cruel! Tartaruga, eu sou slash! Porque eu sou cria do Rafael! Aí amigo, você é sequela! Você não é Rafael! No máximo, tu é Rafaela! Você é um sequela! Você é um pouca marcha! Você só fala muito! Não rima, só se acha! E qual o problema dele ser Rafaela? Porque toda mulher tem respeito na favela! Eu sou um sapo! Porque eu sou um giren! Também sou um giraia! Sem pagar isso pra ninguém! Vai com a bota, mas não breca! Só vendo um giraia que o gordo vê uma berereca! Esse aspirante de tartaruga! Aspirante de tartaruga! Meu canudo na sua puta! Acideia que esse cara tá falando! Ele acha que é da hora isso, tá rimando! Eu sou Rafaela! Suave seu cuzão! Rafael na Silva! Hoje você vai beijar o chão! Ae! Tá ligado! Segura a picadilha! O Rafael da Silva onde a estrela não brilha! Ae! Sem maldade esse vai tarde! Vai te fuder giraia! Cê se te fudeu no peito da Tsunade! É! Por isso que eu vou te falar! E nem se tu for Tsunade tem peito pra me enfrentar! Por isso que eu vou te fazer barulhos! Então é melhor não respeitar o Lobo Hokage de Guarulhos! Pega a palminha que curtiu o Sérgio! Pega a palminha! E vamos lá! Corne de rimas! Barulhos pra quem curtiu as imagens de Claudinha JS! Respeito! Diferentemente, barulhos pra quem curtiu as imagens de Caróis e Ogro! Com vocês, Caróis e Ogro 1 a 0! Mas nada eu tô perdido! Tudo que vai! Volta! Levanta as duas mãos pro alto! Silêncio também! Solta o bitinho do Jay! Hey! Oi! Levanta a mão que a mamãe aí! Sai do mesmo mano! Vem! 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 Vamos pra cozinhar, vem na vibe porra! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hippe, hop, hop! Se tu ama essa cultura como odeia as viaturas grita hippe, hop, hop, hop! Roda aí, caralho, 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 caralho! Pô, 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 pô! Quarta-feira Isso é um dia mágico Que vocês vão perder é igual um mais um Eu sei e eu nem sou matemático Vou bater nesses arrombados De um jeito prático Trouxe a vibe de um caldeirão Pra demerter esses remícios de plástico Mas você tá fudido Nessa batalha eu tô desinibido Você tá falando de matemática Mas é uma matemática rima isso comigo É dessa forma que eu vou te bater Dessa forma me formei em MC Porque eu vim pra somar e você pra sumir Você veio subtrair pra subtrair Porque você fala que ele veio até pra somar e pra subtrair Sendo que agora eu não arco Eu tô dentro de um tigre com barco Me chama de ping Por isso que eu vou te desolver Por isso agora que eu não pago imposto Sabe você é adjacente do rap E você é o oposto Aê, papo reto, nós trouxe o cadeirão Você tá ligado a rima é maluca Que se foda o Monteiro Lobato Por isso que o meu hack ainda mexe com a cuca Pega a visão moleque Olha só, eu vou fazendo rima de verdade De brincadeira Você se atrecia traficante Só porque você vem de pote 4 na biqueira Olha, esse é desse cara pote 4 na biqueira Esse cara, mano, só vem rimando piada Ele acha que o rap é brincadeira Mas você não entendeu arrombado Corta o seu dedo e eu não sou E acusa, o papo é de matemática E eu sou o jovem raio da sua hipotenusa Dessa forma que eu vou te bater Eu vou te dizer Você disse que era o pi Eu tô rimando pela criança do lado Uma, duas, três, quatro Quatorze rimas de mais que você É dessa forma que eu vou te bater É dessa forma que eu vim da favela Podia ser matemática Mas não foda-se pra meu celular de português Minha poesia é muito melhor que a dela Não sei por que você falar de piqueira Minha carreira, ela não vem do pó E se tu é o Monteiro Lobato Ou de seis, dois, tomou no rapicó Vai te fudendo Um, dois, três, um, 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 um Pra mim você é diferente Você é um prepotente Mano, a rima acerta Pra mim você é logo Emília Em cima do palco de fim de boneca Aê, sem maldade, camarada Olha só na disciplina Você não fala que é jovem raio Porque se Deus puxar o raio sobe pra cima Eu vou seguindo tranquilo Fica móia Falei sobre o raio subir pra cima Porque você tem uma cara de nóia Aê, sem família Vem na palmeia que curtiu o seu E vamos lá Por ordem de rimas Barulhos pra que curtiu acima de Ogre e Cairo Diferentemente Barulhos pra que curtiu acima de Glaupinho e AJS Ô Vitorói, próxima fase Muito maravilhoso aí pra chutar esse pro Glaupinho e família Certo?